Olá, eu sou Danilo Namo e eu quero convidar vocês a assistirem três vídeos que a gente fez sobre educação inclusiva a partir do dia 2 de maio, que tratam fundamentalmente da inclusão dos alunos que são os alunos público-alvo da educação especial. A gente vai falar sobre diversos assuntos, na verdade, mas fundamentalmente de como fazer essa inclusão na prática, o que conhecer para se aprofundar, algumas dicas de materiais e de filmes e um bate-papo legal sobre inclusão, sobre os aspectos bacanas que eu acredito que são muito importantes para a gente que está ou direta ou diretamente envolvido com educação especial. Tá bom? Espero que vocês gostem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto